Bom, continuando com esses pequenos vídeos que estou fazendo para explicar algumas questões sobre função contínua, então agora vou fazer um segundo exemplo com dois tipos diferentes de questões, assim parecida com a que está na lista, então aqui é a determinar o conjunto de pontos onde a função é contínua. Isso é como verificar, certo? Determinar o conjunto de pontos onde a função é contínua, ok? Então, o primeiro exemplo é a função f de x igual a o lugar imatural de x² menos x menos 20 sobre a raiz quadrada de 49 menos x². Essa é a função. Então, neste caso, a primeira coisa que você tem que verificar é se essa função está bem definida ou não, qual é o domínio da definição, certo? Observa que como tem um logaritmo natural, a gente vai usar a propriedade da função contínua, né? Essa parte, essas questões são para isso, para usar a propriedade, certo? Então, de acordo com as propriedades da função contínua, o logaritmo natural é uma função bem definida para todo o valor maior que zero, ou seja, o lugar imatural de t, certo? Então, está definido para todo t maior que zero, certo? Porém, neste caso, como a raiz quadrada aqui está no denominador, você tem que considerar t maior que zero, porque não pode ser zero no denominador. Então, na realidade, você pensando em t como sendo esta expressão, você tem que saber, então, quando x quadrado menos x menos 20 vai a que zero, porque o que está falando aqui, quando é maior que zero? Para o logaritmo natural. E depois para a raiz quadrada, pensando em que o t, o tzinho, é 49 menos x quadrado, então, quando esse 49 menos x quadrado também é maior que zero? E aí você vai, então, ter o domínio de definição da função. Como é o logaritmo natural de um polinômio, então, para cá você conseguir o domínio, que aí a função vai ser contínua. Mesma coisa para a raiz quadrada do polinômio. Também será contínua no seu domínio. São propriedades que têm a função contínua, né? A função contínua, quando é o logaritmo natural de um polinômio, basta calcular o domínio e aí você vai saber que ele é contínuo nesse domínio. Mesma coisa para a raiz quadrada. Então, pensando na função y igual a x quadrado menos x menos 20, a pergunta é quando essa função é maior que zero, né? Quando é maior que zero? Aí, então, você pode encontrar raízes por equação do segundo grau. Aqui vou facturar rapidamente, né? Aqui fazendo assim, o produto lá, menos 20 e a soma da menos 1. Então, x menos 5, x mais 4, né? O produto da menos 20 e a soma da menos 1, né? Menos 5 mais 4 é da menos 1. Então, essas são as raízes desse polinômio, né? A raiz são, então, a raiz são 5, x igual a 5 e x igual a menos 4, né? Você pega com o sinal trocado, né? E como? E como você sabe que podemos calcular o vértice também da parábola? Fica mais fácil assim. Como você calcula o vértice da parábola? Vértice. X vértice, y vértice, né? O x vértice menos b sobre 2a e o x vértice menos delta sobre 4a, não é isso? Agora, quanto vale b? O b vale menos 1 aqui, não é isso? Então, fica 1 sobre 2 vezes 1, né? Porque é a vale 1 também. Então, portanto, 1 meio. E agora, o delta, quanto vale delta? Delta é b² menos 4ac, né? Certo? Então, b² é 1 menos 4. Menos 4, menos por menos dá mais. 4 vezes 20 dá 80, né? Não, é, é 80. Sobre 4a. Então, o que vai ser? Menos 80 sobre 4. Ou seja, 1 sobre 2, 1 meio e menos 20. Menos 20, né? Que é o menos 80 dividido por 4. O que significa isso? Então, você vai graficar aqui. Vou fazer um esboço, né? Só para ter uma ideia. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4. O menos 4 e o 5. E o vértice, aqui no meio, vai levar o menos 20. Por que a parábola vai? Aí, vamos dizer que está o menos 20. Então, como fica o gráfico dessa parábola? Você passa assim, né? Esse aqui é o gráfico aproximadamente. E cada vez que a proporção não está muito bem, porque aqui o menos 20 vem uma para baixo, né? Deixa eu bater o VD. Aí, o que significa isso? Significa que, nesta parte abaixo do eixo X, a função é negativa, né? É menor que zero, não é isso? Então, aqui é negativa, toda essa pedaça. E aqui é positiva, né? Essa parte aqui, positiva. Então, qual é o conjunto onde a função é positiva? Agora, decido que seja maior que zero, porque aqui diz maior estritamente que zero. Então, não pode você pegar o 5 e o menos 4, porque nesses pontos, como são raízes, vale zero. Então, esse valor não serve. Então, vai ser simplesmente do 5 para cá e do 4 antes. Então, você vai ter como resposta, aqui está o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 positivo e aqui menos 4. Então, aqui bolinha aberta, porque não pode você considerar o 5, mas o 5 para a direita. E do menos 4, bolinha aberta também. Do menos 4 para a esquerda. E aí, então, você fez o análise da função de cima. E o que passa com a função de baixo? O raio de 49 menos x². Então, novamente, vamos pegar aqui, y, vamos fazer nesse pedacinho aqui. y igual a 49 menos x². Observa que aqui é uma diferença de quadrado, né? 49 com x² é 7² menos x². Não é isso? Então, como é diferença de quadrado, você pode faturar como se não quer a diferença. 7 menos x 7 mais x. O que significa isso? Que as raízes são x igual a 7 e x igual a menos 7. E neste caso, como as raízes estão na mesma distância do zero, certo? Significa que o zero é o vértice, né? Então, como que fica o gráfico aqui? desta. Quando x é zero, passa por 49. então, vamos dizer que o 49 está por aqui, lá para cima. E por aqui você tem o 7 e aqui o menos 7. É a mesma distância. Então, a parábola vem assim. Assim passando, né? Por 7 menos 7. Ok? Então, se você levar essa parábola, né? Se você levar essa parábola, você vê que a parte positiva está aqui e esse pedaço é negativo porque está abaixo do eixo x e aqui também é negativo, está abaixo do eixo x. Então, qual é o pedacinho positivo? Neste caso aqui. Então, a parte positiva fica entre menos 7 e 7. Certo? Só que, normalmente, como aqui ele é maior que zero, então você não pode pegar o valor 7 menos 7 que quanto é raiz. Ou seja, o gráfico dá zero. Está certo? Então, aqui bolinha aberta e bolinha aberta também. e fica entre os valores. Sim? Agora, o que eu vou fazer? Vou comparar, vou fazer a interseção entre essa solução e essa solução que eu fiz aqui. Certo? Vou juntar. Vou colocar aqui, então, o 7 e o menos 7. Certo? Então, aqui é 7 e aqui menos 7. Bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. E aí, então, é esse conjunto entre eles, não é isso? Aqui está o zero. Agora, você faz a interseção entre os conjuntos, ou seja, onde está pintado simultaneamente. e porque você vê que está pintado simultaneamente para o seguinte conjunto. Para 5 até 7 e para menos 4 até menos 7. Bolinha aberta tudo. e bolinha aberta tudo aqui também. Ok? Então, esses dois pedazinhos que você teve aqui são a solução ou o domínio da função que são as principais essas duas propriedades que o logaritmo também definido quando tem maior que zero e a raiz quadrada que está no baixo também também definida quando tem maior que zero. Portanto, a resposta de quando essa função é contínua? pois é nesse conjuntinho que encontramos ali. Ou seja, a função é contínua a função é contínua no seu domínio. no seu domínio. Certo? E esse domínio, né? Esse domínio vai ser dom de f igual a todos os x reais tais que o x está é menor que é maior que menos 7 e menor que menos 4 ou é maior que 5 e menor que 7 essa é a resposta né? Certo? E como você representa esse conjunto com o intervalo seria o intervalo aberto de menos 7 a menos 4 união não é isso? O intervalo entre 5 e 7 essa é a resposta e a solução a tua pergunta quando a função é contínua? Você continua ao seu domínio porque você tem uma combinação de logaritmo por raiz quadrada correto? E então basta você portanto entender quando que essa função está bem definida ou seja o valor que está dentro do logaritmo tem que ser maior que 0 como é uma parábola basta você encontrar as raízes fazer o gráfico usando o vértice no fundo é se aqui é concavidade para cima ou concavidade para baixo isso é o único que me interessa na realidade tá certo? E aí então como aqui é concavidade para cima certo? Então a parte que está abaixo do eixo x não te serve se a pessoa vai ter que estar acima do eixo x por isso que você pegou antes do menos 4 e depois do 5 que é o que está aqui certo? que é o que está nesse primeiro conjunto e para a outra parábola como era uma diferença de quadrado ficava entre 7 e menos 7 e como aqui é menos x quadrado a concavidade para baixo certo? Então se a parte que está acima do eixo x é a que me serve que seria entre o 7 e menos 7 as raízes você faz entre 6 o outro conjunto e encontra a solução ok? Então esse seria o primeiro exemplo vejamos um segundo exemplo desse tipo de questões certo? para encontrar quando que a função é contínua ok? vamos fazer isso um segundo exemplo diz assim esse segundo exemplo parecido com o primeiro mas não é igual diz gx é a raiz de 25 menos x quadrado sobre raiz de x quadrado menos 9 esse que é a questão certo? então aqui mesma coisa só que aqui como já é só raiz quadrado né? raiz quadrado nesse caso de t ele está bem definido quando t é maior igual a 0 certo? só que isto vale para o numerador já que aqui pode ser 0 aqui embaixo você tem que considerar só o maior que 0 certo? sempre no denominador não pode ser 0 então porque se t for 0 raiz quadrada de 0 é 0 então ficaria 0 no denominador que não está bem dividido então a gente vai dividir a raiz em duas partes certo? a parte de cima vai ser vai estar valendo maior igual que 0 e na parte de baixo vai valer só o maior que 0 para que não seria 0 igual sim? e agora o que acontece com essas duas funções aí? então o t agora é o 25 menos x quadrado esse aqui você observa que aqui uma diferença de quadrado também fica 5 ao quadrado menos x quadrado e isso você pode faturar como 5 menos x 5 mais x não é isso? 5 menos x 5 mais x ou seja que x igual a 5 e x igual a menos 5 são as raízes são as raízes e passando pelo 25 não é isso? que quando x vale 0 então fazendo o gráfico aqui quando x vale 0 ficaria vamos dizer por aqui o 25 por aqui menos 5 e por aqui 5 certo? esse gráfico eu faço só para me orientar o que necessito é saber quando a função é maior que 0 ou menos que 0 ou seja quando o gráfico está acima do eixo x e quando está baixo então o gráfico só vai ser com a orientação não importa se está bem exato ou não sabe? o que foi importante é que essa parte abaixo do eixo x é negativa e acima do eixo x é positiva ou seja que a parte que me interessa que seja maior ou igual neste caso para o 25 é maior ou igual que 0 então vale também o valor de 5 por isso que você faz uma bolinha fechada aqui no 5 e no menos 5 e tudo o que está entre eles porque o que está entre eles está acima do eixo x correto? e agora para a função de baixo y igual x quadrado menos 9 também diferença de quadrados x menos 3 x mais 3 não é isso? ou seja o x igual 3 e o x igual a menos 3 são raízes como também está na mesma distância do 0 0 é o vértice né? e agora como a x é positiva então quando vale 0 passa pelo menos 9 o gráfico dessa outra dessa outra função é assim não? vai ser aqui 3 aqui menos 3 aqui e passando pelo menos 9 porque quando x é 0 dá menos 9 então agora sim subindo né? ou seja parábola não é parábola certo? não é a ponta não é ponta a curva é a curva assim né? aí então negativo aqui positivo desse lado e desse lado portanto como que fica o gráfico aqui? aqui sim você tem que virar o 0 ou seja o 3 e o menos 3 não participam da conta bolinha aberta no 3 bolinha aberta no menos 3 e tem que ser antes porque aí é a parte positiva antes de menos 3 e depois de 3 correto? agora pego esse conjunto e faço interseção né? certo? aqui tem o 5 menos 5 bolinha fechada bolinha fechada e depois tenho aqui o 3 e o menos 3 bolinha aberta para antes do 3 e antes do menos 3 faz interseção aqui qual é a interseção? fica 0 3 5 menos 3 e 5 menos 5 bolinha fechada no 5 até o 3 bolinha aberta bolinha aberta no 3 até o 5 bolinha fechada essa é a solução certo? de menos 5 bolinha fechada até o 3 aberto e do 3 aberto até o 5 fechado como você representa então o domínio dessa função que quando a função vai ser contínua então simplesmente o domínio da função neste caso para G função G vai ser todo o seu X e R tais que menos 5 é menor ou igual ao que X a bolinha fechada então até o 3 aberto menos 3 aberto ou o que você não sabe para cá então união de 3 menor que X menor ou igual que 5 essa é a resposta e como intervalo como você representa isso assim fechado no menos 5 até menos 3 aberto união do 3 até o 5 e aqui fechado essa é a solução entendeu e aqui fechado é